Fala galera do YouTube, fala o rumo, vejo galera que tá aqui com... Tá, até eu esqueci o nome... Ah, eu tô... Ah... Eu quis escrever o meu nome... Tá... É... É... Ah... Uh... 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 Bora, gente! Tente da partida... Tá... Correndo... Jogando... Vamos lá... Toma... A... Minha gente tá... Ela desculpa... Uuuuup... Da... Ola... Desculpa... Sim... Cassiu... É... Ola... Ele... Ola, ola... o 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